Gente, vocês não vão encontrar um bolo de tsunami tão delicado e tão gostoso em outro canal. Eu não via a hora de poder trazer para vocês aqui um bolo bem especial para poder comemorar, claro, os 10 mil inscritos que chegaram no mês passado no meu canal. Então eu já estava imaginando aquela explosão de emoção porque era aquilo que eu estava sentindo. Então o bolo de tsunami era aquele ali mais adapto para trazer para essa comemoração de 10 mil inscritos. E aí, gente, eu quis trazer um bolo tsunami aqui para vocês bem diferente de tudo que vocês já viram. Eu tenho certeza que vocês não viram ainda esse bolo tsunami aqui em nenhum canal no YouTube. Bom, eu espero que não tenham visto, né? Porque foi uma coisa que eu elaborei, que eu pensei de trazer um bolo mais leve, de trazer um bolo que não seja muito carregado no açúcar, muito cheio de creme. E aí eu elaborei esse daqui porque eu acho que é maravilhoso e ele super, super combina com essa comemoração de 10 mil inscritos que era para poder ter feito antes, mas infelizmente eu não consegui e eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita, é maravilhosa. Então bora lá agora conferir essa receita do meu bolo tsunami feito com frutas vermelhas. Antes de preparar a minha massa de pão de ló, eu vou preparar a forma e vou acender o forno para ele poder começar a esquentar, para ele pré-aquecer, tá? Uns 10 minutinhos, então essa massa aqui ela é muito rápida. Então eu prefiro já deixar pronta a minha forma e o forno já aceso a 180 graus. Bom, gente, eu gosto de fazer o pão de ló desse jeito, tá? Eu cortei aqui do tamanho do fundo da minha forma. Eu usei para poder fazer esse risco aqui, essa caneta aqui, tá, gente? Que ela é comestível, é comprada em produtos, é comprada em lojas de produtos alimentícios. Então não façam isso com canetinha normal, tá? Agora eu vou posicionar a folha de papel manteiga aqui no fundo, já do tamanho certinho, e já vou aquecendo o forno a 180 graus. E agora vamos partir para a massa de pão de ló. Eu vou começar batendo por 5 minutos 5 ovos inteiros. Bom, gente, 5 minutinhos batendo aqui os 5 ovos. Agora que os meus ovos foram batidos por mais ou menos 5 minutos, até ficarem assim esse creme bem esbranquiçado, eu vou começar a colocar colheradas de açúcar e vou alternar batendo e colocando colheradas de açúcar. Então, coloco um pouquinho de açúcar e bato. Eu esqueci de falar para vocês, eu coloquei uma xícara de açúcar, tá? Tava nessa vaseirinha aqui, eu fui colocando, alternando e batendo. Uma xícara de açúcar. Se vocês quiserem, vocês podem colocar uma xícara e meia. Eu sempre coloco menos, porque eu prefiro menos doce possível. Então, vocês podem estar colocando uma xícara e meia. Agora, eu vou estar alternando farinha e água, tá, gente? Eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, a mesma xícara que eu usei para o açúcar e para a água também. Minha xícara é de 150 gramas. Agora, eu vou alternar, mas eu não vou mais bater, porque eu prefiro usar o fuê e fazer de uma maneira mais delicada essa mistura. Mas se vocês quiserem, é só vocês baterem na velocidade bem baixa, tá bem, que não bate muito forte. E a minha farinha, ela tá peneirada, tá? São 2 xícaras de farinha. A minha xícara é de 150 gramas, então, são 300 gramas de farinha. E a xícara de água, eu tô usando a mesma xícara para medir todos os ingredientes. Então, eu coloquei um pouco de farinha, vou mexer aqui com o meu fuê. Delicadamente para misturar bem essa farinha. E vou alternando também com a água. Gente, eu vou colocar umas gotinhas de essência de baunilha, tá? Eu não tenho extrato, eu gosto do extrato, mas eu não tenho. Eu sempre uso no final, porque se você colocar no começo a essência, depois ela vai perder. Ela vai perdendo, né, o sabor, porque a gente vai mexendo muito, ela vai se esfumando e aí vai perdendo aquele aroma. Então, eu prefiro sempre colocar no final. Agora, eu vou colocar o fermento em pó por último. A minha forma já tá preparada e o forno também já tá pré-aquecido e vou levar pra assar no forno a 180 graus. Então, por último, uma colher, uma colher de chá de fermento químico pra bolos. E aí, agora eu vou mexer bem delicadamente pra o fermento misturar na minha massa. Passaram-se 40 minutos. Agora eu vou dar uma olhadinha pra mim ver como tá o meu pão de ló. Olha, tá? Parece que já tá assado. Não, no meio não tá. Essa aqui é uma tampa que pode ir no forno, tá, gente? Pode ser também uma forma de pizza. Se vocês não tiverem algo que possa ir pro forno, pode ser também uma forma de pizza. Pra poder levar calor pra parte interna ali do meio e terminar de assar o meu pão de ló. Agora eu vou dar uma olhada pra ver se já assou no meio. Olha, gente, depois de 10 minutos que eu deixei com a tampa, olha a diferença. Já assou no meio, tá vendo? Então é importante quando vocês tiverem uma forma muito alta, igual essa que eu tenho, depois de 40 minutos, colocar a tampa, deixar 10 minutos e olhar se assou no meio. Outra coisa também, gente, olha, eu desligo o forno, deixo mais 10 minutos o meu pão de ló dentro do forno apagado. E aí depois eu retiro pra ele não dar aquela murchada no meio. Bom, gente, olha, o meu pão de ló já tá totalmente frio. Vocês viram que ele não desceu aqui no meio, não afundou, por causa que eu mostrei pra vocês que tem que deixar 10 minutinhos depois que terminar de ficar pronto o pão de ló, porque assim ele não afunda, tá? Então agora eu vou tirar ele da forma pra gente começar a fazer a montagem do bolo tsunami. Agora eu vou deixar o meu bolo aqui reservado e vou começar a fazer um recheio e depois, por último, uma cobertura bem líquida pra quando a gente tirar o acetato, ela descer e fazer o efeito do bolo tsunami. Olha, gente, agora que a minha clara tá totalmente misturada e não sinto mais os grãozinhos, eu já fiz aqui o teste pra poder ver se não tem mais nenhum grãozinho de açúcar. eu vou tirar pra poder bater na batedeira e fazer o merengue e usar como recheio do meu bolo tsunami. Bom, gente, agora que eu tenho aqui o meu merengue, olha, eu bati até ele ficar numa textura bem densa, ó, vocês estão vendo que ele tá bem grossinho. Coloquei aqui umas gotinhas de limão, então eu vou fazer esse creme aqui com o cream cheese, que combina muito com frutas vermelhas, que eu quero finalizar o meu bolo com frutas vermelhas, é bem diferente, tá, gente? Eu não vi nenhum bolo tsunami feito dessa maneira, e eu decidi fazer uma versão diferente. Então, vamos ver aí o que vai dar no final. Deixa eu ver aqui a textura. Olha, ficou bem airado. Vou tirar primeiro essa parte aqui de cima pra poder acertar ele bem. Gente, esse bolo é bom a gente montar em uma vasilha que tenha um bordo, tá? Porque quando você tirar o acetato, aquela parte de cima que vai descer, se tiver num prato sem ter uma borda como essa, ele pode vazar tudo. Então, o ideal é que tenha um prato que tenha essa parte aqui que possa proteger. Pra evitar que o creme que vai vir por cima caia tudo dos lados, tá? Então, eu vou montar aqui, vou pegar aqui a minha primeira parte do pão de ló e vou colar o acetato aqui em cima. Eu vou colocar ele aqui bem rente ao bolo e vou colocar a fita durex. Olha, gente, eu vou molhar só um pouquinho, tá? Minha massa do pão de ló. Eu fiz aqui uma misturinha de limão, água e açúcar, porque é um bolo bem mais fresco. Não é um bolo muito carregado de açúcar, nem tem leite condensado. Então, eu vou fazer um molho aqui com sabor mais de fruta. Preciso também molhar demais, tá, gente? Eu vou colocar só um pouco. Agora, eu vou colocar o recheio que é o meu merengue com cream cheese, que vai super combinar com esse bolo de frutas vermelhas. Olha, gente, eu tenho aqui uma geleia, tá? De frutas vermelhas que eu vou colocar por cima daquele creme, porque o meu bolo, ele é de frutas vermelhas. Então, eu vou colocar aqui um pouco de geleia. Vou espalhar aqui por cima. Aí, agora, eu vou colocar a outra parte do bolo, pra depois a gente colocar a cobertura. Agora, gente, eu vou molhar mais um pouquinho aquela calda que eu fiz de limão e açúcar e água, tá? Molhar um pouquinho também a parte de cima. É bom não espremer, tá, gente? Deixar ela descer. Só ajudar, assim, tirando a parte de baixo a ficar mais rápido, mas sem ficar... sem espremer isso aqui, tá? E eu tenho aqui 80 gramas de açúcar, ou meia xícara. Eu nem gosto de colocar tudo, porque eu acho que fica doce demais. Eu vou deixar um pouquinho, tá? Depois, se precisar, eu coloco mais. Agora, eu vou bater na batedeira, essa mistura aqui, até ficar um creme bem homogêneo. Olha, gente, eu agora tenho o extrato de baunilha. Vou colocar aqui umas gotinhas, porque também super combina com esse creme que eu tô fazendo pra colocar no meu bolo. E vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Essa parte aqui da minha cobertura, que eu vou jogar em cima do bolo, ela tem que ficar líquida, senão não vai descer quando a gente tirar o acetato, tá? Porque o outro bolo, eu fiz uma cobertura muito grossa, muito densa, e não desceu, não teve aquele efeito tsunami. Então, eu tô colocando aqui uma caixinha de creme de leite, porque tem que ficar líquida, não é pra ficar... Se ficar muito duro, eu vou colocar um pouquinho de alguma coisa líquida, pode ser também o leite, porque o ideal é que na hora que tira o acetato, ele caia fazendo aquele efeito tsunami. Então, eu vou bater mais um pouco. Olha, gente, o meu bolo tá há bastante tempo na geladeira, porque eu não tive tempo de vir finalizar, então, ele ficou desde ontem à noite na geladeira. Então, agora eu vou colocar aquele creme, ele tá bem geladinho, pra poder a gente dar aquele efeito quando tirar o acetato de bolo tsunami. Então, eu vou jogar essa parte aqui por cima do bolo. Vou colocar umas frutas vermelhas aqui por cima, tá? Pra poder mostrar que é um bolo de frutas vermelhas, né? Que o meu bolo tsunami é de frutas vermelhas. Ela tá afundando porque aquela parte ali é muito líquida, mas não tem problema. O importante é que a gente decore um pouquinho, tá? Pra poder ele ficar com o visual um pouquinho melhor. Bom, gente, então, esse aqui é o meu bolo tsunami de frutas vermelhas. E agora eu vou tirar o acetato pra gente ver se ele vai fazer aquele efeito. Olha, dá pra ver aqui as camadas. E aí eu vou tirar o acetato e vamos esperar que esse creme desça e que faça aquele efeito tsunami que eu tanto queria, né? Que é uma explosão de emoções pelos 10 mil inscritos. E eu só tenho a agradecer a vocês. Então, agora vamos tirar esse acetato logo que eu tô curiosa. Ok, vai abrir. Olha aqui no meio como é que ele fica. E agora eu vou experimentar pra o sofrimento de vocês, né? Olha, deve ser a verdade gostou do bolo. Vou mostrar pras pessoas que estão experimentando. Gostou? É um pouco bom. E? Gente, vocês precisam fazer esse bolo de tsunami porque é delicioso. Bem diferente de todos aqueles que eu vi. Na verdade, foi até bom o primeiro bolo que eu fiz não ter dado certo porque esse aqui, gente, ficou mil vezes melhor. O Alessandro até levou meu pedaço pra lá, vocês viram, né? Quero muito agradecer vocês que estão chegando porque esse bolo foi feito pra poder comemorar os 10 mil inscritos. Eu não tive tempo de fazer antes esse bolo por causa que eu tô com uma vida muito corrida. Tô conseguindo fazer poucos vídeos, infelizmente. Mas, finalmente, eu trouxe aqui pra vocês esse bolo de tsunami e vale muito a pena. Uma beijoca, fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês estarem se inscrevendo no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. E são 10 mil, galera. São 10 mil inscritos.